Não, pra mim o sistema de ensino superior do Brasil é bizarro, né? A forma com que as regras são feitas e de várias formas, entendeu? Tanto que eu acho que não é, tipo, pôr as cotas ou não, não vai resolver isso. Eu acho que tem outros problemas mais graves, na minha opinião, entendeu? E, tipo, no final das contas, esse gargalo de desigualdade social, ele só vai realmente terminar quando tiver uma igualdade econômica, né? Mas, olha lá, a gente não pode ficar adiando essa discussão, né? Quando você fala assim, Maná, não, tô achando muito legal, mas quando você fala assim, não vai resolver, claro, não resolve aqui, mas resolve um pouco, e aí a gente vai resolver mais lá, né? Quer dizer, a gente tem que começar a resolver essa coisa, né? E cada um do seu lugar. Entendi, é que, ok, eu concordo, mas é tipo, só, tipo, se eu for... Imagina que eu sou uma pessoa que tem que estar gerindo uma empresa e eu tenho que dedicar recursos para resolver problemas. Eu acho que a gente está dedicando muito tempo nesse negócio das cotas e ele não vai resolver tanta coisa, na minha opinião, quando a gente, na verdade, está dedicando para um problema que seja, na verdade, fundamental na parada, entendeu? Qual é o fundamental? Eu acho que o problema mesmo é inacessibilidade do sistema superior, entendeu? Mas é esse jeito? As cotas são uma porta tremenda. Não adianta nada você ter cotas se você tem quatro faculdades, entendeu? Era melhor a gente construir 200 e 300 faculdades. É, mas nós tivemos governos que fizeram 200, 300 faculdades, fizeram faculdades no Nordeste, né? Esse nosso governo é que não está fazendo. Mas eu penso assim, cotas é um tema que, quando começou, todo mundo... Como disse o Igor, ah, eu já fui contra, já fui a favor, é assim mesmo. O que é bacana é que esse virou um tema entre nós. E o que está acontecendo na prática? Está permeando a sociedade toda. Olha o que está acontecendo nas empresas. Está cheio de empresa privada agora fazendo política de cotas. Cheio. Por quê? Porque de algum lugar você tem que começar. Entendi. E, nossa, não existia isso. Eu sou agora chamada para falar. Muitas empresas que... Farmacêuticas, né? Estávamos falando disso no começo. Empresas, bancos, bancos estrangeiros, todos com política de cotas. Ou seja, tem que entrar advogados negros, tem que entrar em posições elevadas também. Então, a questão das cotas, na verdade, é uma estratégia. É uma estratégia para a gente poder falar de desigualdade no país. Então, você tem razão. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Senão a gente sempre vai falar, ah, não é aqui, é mais lá. É mais lá. Às vezes as pessoas falam para mim, ah, mas só no ensino superior? Tem que começar na escola primária. Eu acho. Tem que começar lá no comecinho. Não, eu não acho. Tem que todo mundo ir para a faculdade. É para o fundamental. Não tem que ter cota dessa parada, tá ligado? Eu acho que todo mundo tem que ir, né? Tem todos. Exato. Você começa a colocar cota, é foda, tá ligado? Tipo, cota para você vai... Tipo, ah, você não pode ir porque você não está na cota. Você não vai fazer o fundamental. Não faz sentido. Você pode ir. Mas você vai garantir... A gente começou a falar aqui de bolhas. Eu prefiro bolha do que condomínio. Já teve uma época em que nós estávamos em condomínio. Agora estamos em bolha. Vamos ver que bolha fura. Olha lá. Como é importante para uma criança que estuda em uma escola privada, só com outras pessoas brancas, só com pessoas que têm a mesma realidade econômica, social, cultural, de repente estudar com pessoas diferentes dela. A gente começou a falar de antropologia. É isso. Não, claro. Eu acho que é totalmente positivo as pessoas terem diversidade no seu meio ambiente de caráter. Eu defendo cota. Sabe por quê, Monati? Sinceramente, porque... Primeiro, eu acho que a gente tem que fazer reparação histórica. Não é possível o país ter tido quatro séculos de escravidão e a gente achar que... Não, não, não. Não tem nada a ver com isso. Não tem que fazer reparação coisa nenhuma. Tem que fazer. Segunda coisa. Eu defendo cotas pelo lado positivo. Porque eu acho que mais é mais. Quanto mais a gente conviver, que é o que vocês fazem aqui com pessoas diferentes, melhor nós vamos ficar. Ah, entendi. Mas você acha que, tipo, mantendo as cotas... Você acha que daqui a dez anos, por exemplo, a gente vai estar vendo um cenário melhor por causa das... É que eu não... Eu acho. Como estratégia, não parece ser, tipo... Porque, no final das contas, a gente vive num mundo onde vence quem é mais apto. Não? Isso é meritocracia. Não, não. Mas aptidão... Eu não estou falando de uma questão necessariamente da pessoa. Por exemplo, se eu sou filho de um bilionário, tá bom? E eu estou querendo comprar uma casa, quem é mais apto de comprar essa casa? Um filho de bilionário ou um cara que não tem nenhum tostão no bolso? Quem vai ganhar? O cara que tem um bilionário. Ele é mais apto. Mas não porque ele mereceu ser mais apto. Mas ele é. É a realidade da vida. A verdade é que tem pessoas mais aptas a coisas que as outras no mundo. E isso nunca vai mudar, esse fator, entendeu? A gente tem que colaborar para mudar. Eu falei que eu sou... Mas a gente não pode... É que, tipo, a gente se beneficia... Vamos falar em uma geração. É que a gente se beneficia... Pode parecer ruim que um bilionário, só para ser bilionário, filho do bilionário, tenha nascido com poderes incríveis, só para ele ter nascido... Eu não acho o problema. Não. Ele pode parecer ruim, mas é que, na verdade, tem uma parte boa disso. O fato de a gente permitir no mundo que as pessoas mais aptas consigam... Mas acho que você está... Desculpa. Mais apto, para mim, são as pessoas mais capacitadas. Sim. Mas capacitadas não são só economicamente. Você está chamando de apto só pessoas mais capacitadas economicamente. Não, não. Esse foi um exemplo que eu usei para você entender que ser mais apto não significa só a questão física, mas também pode incluir a questão física. Mas não estou dizendo que é só isso. Mas isso é uma questão de classe social. O que a gente pode ver no Brasil? Desde 1988, depois da ditadura militar, desde que nós tivemos a Terceira República, como a gente chama, desde a Constituição Cidadã, o que a gente viu acontecer? Nos governos PSDB e PT, nós tivemos um incremento muito grande na educação e no ensino superior. E outra coisa importante, nós tivemos uma descentrada. Até então, tudo era sudeste. Quais são os resultados depois de 30 anos? Você tem elites negras, elites profissionais, elites intelectuais, que não existiam antes. E isso vem de onde? Do impacto na educação e da política de cotas também. Por isso que as políticas de cotas... Eu te dou números, Monark. Não sei se vocês estão vendo, Monark, que está duvidando de mim. Eu gosto de acreditar que essas pessoas negras tiveram um papel na ascensão delas. Elas têm. Foram elas que venceram. Não foi porque elas conseguiram a cota. Mas cotas não é isso. Você tem a cota e tem que vencer. Porque ninguém vai te dar nada. Eu sou professora na universidade. As elites negras agora são elites porque elas foram mais aptas, porque elas venceram. Não, porque isso está me parecendo o darwinismo social. Mas é claro, dentro de uma competição. O mundo não é uma grande competição. Mas se elas podem vencer, se elas tiverem condições de entrar. Elas não conseguem vencer se elas começarem essa corrida de 150 metros. Não, claro. Isso aí é um fator da vida. Não é fator da vida. Pense assim. Os imigrantes italianos que chegaram no Brasil no final do século XIX, onde eles estão agora? Não sei. Provavelmente bem. Bem. Sim. E o que acontece com as populações negras? É porque são incapazes? Não. Sempre lutaram. Sempre existiu o ativismo negro. Mas tem impedimentos que são impedimentos políticos, sociais e econômicos. Nesse ponto, eu concordo com você. E é disso que a gente está falando. Acho que a gente pode falar também, Monar, que você me permitir, de branquitude. Porque o que acontece nas nossas bolhas, aí é quase um condomínio mesmo, é que nós nos acostumamos a conviver só com pessoas brancas. A gente vai para o teatro, só tem pessoas brancas. Isso me incomoda. Assim, já falei aqui, não é porque você está aqui, mas eu já falei isso inclusive com os meus amigos aqui, que eu me incomodo de ir a... Eu fico incomodado, me sinto com vontade de ir embora. Quando eu chego em lugares em que a pessoa mais escura sou eu. Então. Sabe? E assim, eu olho em volta e não tem ninguém. Eu não quero frequentar esses lugares, eu não pertenço àquilo ali. Me sinto mal. Sabe? É algo que... E eu não estou falando isso para ficar bonitinho, não. Já falei isso várias vezes. É... Eu sei. Incomoda, sabe? Eu sinto falta da realidade. É isso mesmo. Porque assim, eu sei de onde eu vim. E de onde eu vim era de outro jeito. É. Sabe? Então, hoje eu chego em lugares que definitivamente não me representam. Eu acabo na companhia de pessoas que não tem nada a ver comigo. É isso aí. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que está falando ali. Pó! Eu sou e os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar-se aos seus pés.